No último vídeo a gente falou sobre o supernavio que a Bio ID trouxe lotado de carros elétricos para o Brasil. Vamos falar nesse vídeo sobre por que só a China consegue fazer isso hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui quem fala é Rodrigo. Aqui nós falamos sobre gameologia, teoria dos jogos, sobre a perspectiva mais estratégica possível e para isso a gente utiliza essa abordagem que o Instituto da Jogada desenvolveu, chamada A Jogada. E esse tabuleiro que representa como se fosse o jogo de war do mundo, o jogo de war que acontece na economia, na guerra, na política. E como eu falei, vamos estudar um pouco mais o caso da China, por que só a China consegue hoje fabricar certas tecnologias, dominar certas indústrias, verticalizar certas cadeias de suprimentos e com isso entregar produtos de um nível mais alto por um preço mais baixo que os Estados Unidos e Europa. Bom, a resposta disso, por mais irônico que seja, está no fato de que talvez só a China entendeu e desenvolveu o pensamento de um matemático americano muito famoso chamado John Nash. Ele que foi o ganhador do prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, ou Matemática, bom, não importa, mas ele desenvolveu um pensamento que é o chamado equilíbrio eficiente. Ele criou um conceito que sozinho explica o sucesso chinês e explica também por que os Estados Unidos já não vão mais conseguir se manter na posição que ele ocupou durante um bom período. Por que o trabalho e o pensamento de John Nash é tão importante? Porque ele desenvolveu um teorema matemático que explica que, por mais que você tenha milhões ou bilhões de jogadores num jogo, sempre haverá pelo menos uma jogada entre eles, uma solução para um problema que gera um equilíbrio eficiente. E aí o pensamento que ele desenvolveu ficou mundialmente conhecido como o dilema do prisioneiro, porque ele utilizou uma situação para explicar o raciocínio dele sobre essas situações onde os jogadores precisam interagir com outros jogadores para obter um resultado maior nas suas apostas, nas suas jogadas. Então o dilema do prisioneiro trata sobre uma situação onde dois bandidos são pegos, mas a polícia não tem provas. Então a polícia faz um jogo chamado Delação Premiada com eles, onde se um trai o primeiro e o outro trai o segundo, um pode se dar bem e o outro levar a pena todo sozinho, mas existe também um quadrante onde os dois conseguem sair no mínimo período, e esse quadrante é o que ele chamou de equilíbrio eficiente. Então a China basicamente conseguiu criar um equilíbrio eficiente institucional dentro da sua economia que hoje ela consegue exportar para o mundo. E onde a gente consegue ver isso? Justamente no projeto que ela está desenvolvendo com seus vários aliados e parceiros na região da Eurásia, que é o chamado Nova Rota da Seda, ou também chamado de Um Cinturão, Uma Rota. E, bom, esse é um projeto que não está aí desde agora, a China, na verdade, anunciou ele pela primeira vez em 2012, mas no começo muitos duvidaram se isso seria possível, se a China teria condições de desenvolver um projeto como esse, que envolve criar ferrovias para ligar da China e a Europa, passando pela Rússia, Cazaquistão, Irã e vários outros países estratégicos que tem no caminho. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a China conseguiu atrair muitos aliados para perto de si com esse projeto. E isso, hoje a gente está vendo que resultou no fortalecimento de um bloco econômico do qual o Brasil faz parte, que é o BRICS. O que estrategicamente aconteceu? A China conseguiu criar uma aliança aqui entre países que ficavam na metade de baixo do mundo, todo mundo, né, nesse quadrante que está mais próximo do equilíbrio ineficiente, e agora ela está liderando uma iniciativa de invadir aqui a praia dos países ricos, que é esses quadrantes aqui, onde você tem alta renda per capita, e que são os quadrantes onde você tem equilíbrio eficiente, né, o, vamos dizer assim, o pedaço do planeta, da economia mundial, onde você encontra os países que há mais tempo conseguiram desenvolver esse equilíbrio eficiente. Então eu mostrei, aqui no Dilema do Prisioneiro, como que a gente tem o resultado do equilíbrio eficiente, onde cada um fica preso só um ano, é o quadrante que é o equilíbrio ineficiente, os dois ficando presos cinco anos, e os dois quadrantes onde você tem desequilíbrio. E quando a gente olha no quadro mundial, se eu pegasse os dados de todos os países do mundo, que foi o que eu fiz ao longo da produção desse livro, né, que eu quase sempre mostro nos meus vídeos, a gente vê que historicamente os países que conseguiram desenvolver um sistema ganha-ganha, um sistema de equilíbrio eficiente, são os países que se organizaram em torno do modelo europeu de sociedade, que também é conhecido como modelo social-democrata, e que basicamente combina um equilíbrio entre a iniciativa pública e privada, o interesse público e o interesse privado, numa sociedade onde vai haver liberdade econômica, mas ao mesmo tempo vai haver uma certa rede de segurança, uma estrutura de segurança social, e que faz com que os países europeus tenham os maiores índices de DH do mundo, historicamente. Em especial os países do norte da Europa, né, da Escandinávia, onde a gente encontra ainda melhores índices de desenvolvimento humano e também de renda per capita, como é o caso da Noruega, da Suécia, da Finlândia, da Dinamarca, e aí a gente encontra também alguns países asiáticos que também têm características fortes desse paradigma, né, desse patamar de desenvolvimento, como o Japão, a Coreia, a Coreia um pouco menos, porque é um país que se desenvolveu mais recentemente, né. Então, esse gráfico aqui, ele mostra, numa adaptação do modelo do dilema do prisioneiro, os dados dos países de 80% da economia mundial, e como eles estavam no status quo que eles estavam até antes da pandemia. Por quê? Porque depois da pandemia, os dados, o tabuleiro ficou um pouco bagunçado, e alguns dados não refletem muito bem a realidade que a gente deseja entender quando a gente montou esse tipo de quadro aqui. Mas a gente pode já tentar adivinhar algumas coisas que estão acontecendo no mundo, da pandemia pra cá, quando eu acho que a partir de 2025 vai ficar mais propenso a gente juntar os dados e tentar ver efetivamente como é o status quo do mundo hoje. E o que mudou? Bom, deixa eu mostrar pra você um GIF que eu desenvolvi e coloco no livro, só que quadrante por quadrante. Aqui eu vou mostrar ele rodando ao vivo. Então eu preciso selecionar aqui a janela do GIF. Achei. Bom, você deve estar vendo aqui um gráfico que roda com os anos, com a visualização ano a ano, saindo do ano de 68 e chegando até em 2015. Ou seja, é um período aí de 45 anos da história da economia transformado num videozinho de 15 segundos que foi feito com base nos dados da ONU e do Banco Mundial sobre renda per capita e densidade demográfica. E o que você vai observar aqui com esse gráfico? O que a gente tem? No quadrante do equilíbrio eficiente, a gente tem os países europeus, principalmente os países escandinavos, como eu falei, mas também algumas exceções, como Hong Kong, Singapura e países que são, por exemplo, países fiscais, tipo Mônaco. Mas em geral, o bloco europeu inteiro se encontra nesse quadrante do ganha-ganha, do equilíbrio eficiente. E aí, aqui do lado direito, a gente encontra o quadrante dos que ganham quando o outro perde, que é o quadrante onde você tem mais renda per capita que a média mundial, mas você tem menos densidade demográfica. E aí aqui a gente tem os Estados Unidos, Canadá, Austrália, num nível de renda muito semelhante aos Estados Unidos. e você observa que o Brasil vem aqui numa linha que fica média no gráfico, nem em cima, nem embaixo, e que o Brasil meio que estacionou nesse nível há muito tempo, desde os anos 80 que o Brasil estacionou nesse nível, que é o chamado nível de renda média. E a China, que era um país que, no começo do videozinho, lá nos anos 60 e 70, estava entre os mais pobres do mundo, era literalmente o mais pobre do mundo, veja, mais pobre que Bangladesh, Bangladesh, China, já foi. é o grande protagonista aqui da cena, porque ela vem crescendo muito dos anos 70 em diante, mas principalmente depois dos anos 90, a China dá uma arrancada e começa a invadir aqui o espaço dos países europeus, que é o do ganha-ganha. E isso significa que quando chega em 2015, que a China está empatando aqui com o nível de renda do Brasil, ela estava literalmente na porta de entrada desse quadrante aqui do equilíbrio eficiente, do ganha-ganha. E vamos olhar então agora como está o nível de renda da China pós pandemia, que é o novo status quo que a gente já está lidando. Então, voltando aqui ao ao navegador, eu vou mostrar para você como ficou a renda per capita no mundo nos últimos três anos. Então, em 2020, a renda per capita do mundo foi 10 mil dólares, depois em 2021, 12 mil, e em 2022, 12 mil e 600. E vamos ver como que é a renda per capita da China hoje. Aqui, segundo o Road Data, Info, o site, a gente consegue achar aqui a China com 12 mil e 850 mil dólares por pessoa, né? Então, essa é a renda per capita nova da China. Então, isso significa que agora a China oficialmente já está na metade de cima do quadro. Ela oficialmente ultrapassou essa linhazinha aqui. Já o Brasil, veja, de 2015 para 2024, a gente vem caindo de renda, de renda per capita. E, nesse ranking aqui, a gente figura com 8.140 mil dólares. Então, a gente tem uma renda menor, uma renda per capita hoje, menor que a China. ou seja, no gráfico, esse gráfico, se fosse hoje, a gente veria a China um pouco acima do Brasil e o Brasil um pouco abaixo do Brasil hoje. E, isso significa que a China está mudando de natureza. Ela está deixando de ser um país com baixa renda per capita e alta densidade demográfica, ou seja, muita gente e pouco dinheiro, para ser um país com muita gente e muito dinheiro. E, isso está também causando uma evolução no seu modelo econômico, no seu modelo de negócio, porque, enquanto a China estava aqui nesse quadrante, ela fabricava mais produtos com baixa qualidade. Então, ela focava no modelo de negócio de manufatura. E, de 2015 para 2025, a China lançou um programa de se tornar a potência mundial de carros elétricos. E é exatamente o que ela está conseguindo agora e não estamos nem em 2025 ainda. Esse ano, a China vai fabricar 10 milhões de carros elétricos. E, não é carros elétricos gringos fabricados lá, e sim, marcas chinesas que ela conseguiu colocar no mercado. Por quê? Porque ela entendeu melhor o que o matemático americano falou, o John Nash falou, sobre o ganha-ganha. e, ironicamente, Nash morreu em 2015, num acidente no estado de Nova York, ou Nova Jersey, e ele explicou algo que eu depois desenvolvi um pouco mais com a ajuda de um cara chamado Richard Bartle, que é esse outro autor aqui, um dos grandes pensadores da psicologia do jogo, um doutor de inteligência artificial, que desenvolveu um modelo teórico que representa os arquétipos da psicologia do jogo. E ele deu esses nomes aqui, os matadores, os desbravadores, os realizadores e os socializadores, e associou a naipes do baralho, que eu também coloquei aqui no nosso gráfico, então, naipes de espadas, naipes de ouros, de paus e copas. E esses naipes, ao longo do livro, eu explico que eles representam o modelo de negócio dos países, basicamente aquilo em que os países investem, as suas fichas. E quando os países, vamos dizer, têm uma tática como a brasileira de fabricar, de produzir bens do naip de paus, produtos, esse país provavelmente tem uma carteira de ativos que está baseada em recursos naturais, está baseada em mineração e agricultura. já a China que tem uma economia hoje de fato industrializada, tem uma economia baseada na manufatura, mas que está se aproximando cada vez mais de uma economia de manufatura avançada, de desenvolvimento tecnológico, como é o caso do Japão e da Coreia. Ou seja, a China está agora alcançando um nível de manufatura de tanto valor agregado que ela está ultrapassando a indústria japonesa de automóveis e isso tende a colocar agora a China como a maior potência tecnológica industrial do mundo. E por quê? Porque ela conseguiu desenvolver e amplificar a aplicação da teoria dos jogos que o John Nash explicou, mas que os Estados Unidos depois de um tempo pararam de financiar ou estimular tanto o desenvolvimento desse pensamento econômico. A teoria dos jogos acabou sendo abandonada na academia americana, não totalmente, mas deixou de ser a promessa que foi, que havia sido nos anos da Guerra Fria. Por quê? Porque a teoria dos jogos prescrevia para os Estados Unidos utilizar uma estratégia mais colaborativa com o mundo, mais ganha-ganha. E os Estados Unidos, que já eram um império mundial, não poderia realmente seguir sendo um império aderindo a essa estratégia. Os Estados Unidos, principalmente no governo Trump, isso ficou ainda mais expresso, adotava, e acredito que ainda adota, uma política, uma geopolítica de perde-ganha, ou seja, ele quer que o outro perca para ele ganhar. Por quê? Porque é uma condição necessária para que os Estados Unidos sempre estejam no topo e mantenham a sua hegemonia. Eu até já gravei um vídeo sobre o jogo Hegemony, deixa eu mostrar ele para você. É um jogo feito por uma agência, uma agência de um think tank americano que cria materiais para treinamento dos oficiais americanos, e esse jogo Hegemony, ele dá alguns instrumentos para um jogador entender e simular esse processo decisório que os Estados Unidos utilizam para se manter uma supremacia. Essa supremacia agora está em xeque. Por quê? Porque com o crescimento, com a economia da China e do bloco asiático se transformando na maior economia do mundo, a região mais rica do mundo, e a China liderando esse bloco de emergentes do BRICS, o que aconteceu? Surgiu uma força política mais poderosa que os Estados Unidos, e que como mesmo não tendo mais dinheiro concentrado que os Estados Unidos têm, mas como tem mais capital humano, capital imobiliário, e tem também agora mais capital intelectual, o BRICS, que é o bloco dos países emergentes, ou seja, esse terceiro andar da pirâmide que representa principalmente esses países que estão semi-industrializados já, com exceção da China, tipo Brasil, México, Rússia, Índia, Tailândia, esse nível de países aqui, África do Sul, agora vai entrar Etiópia, Egito, e outros países emergentes, né, a Argentina ia entrar, mas não vai mais, não se sabe, enfim, agora o BRICS está em condição de questionar essa supremacia e essa aliança que existe entre os blocos dos países do norte, né, então, a aliança, principalmente a aliança entre China e Rússia, está conseguindo agora, vamos dizer assim, destronar a aliança Estados Unidos e Europa da supremacia do planeta, e a China, principalmente com o seu super alinhamento interno para uma mega produção industrial, desenvolveu um paradigma de indústria em grande escala que é, hoje, vamos dizer assim, o novo paradigma da industrialização mundial, então, com um parque industrial, com uma estrutura logística, com todo um sistema jurídico e político extremamente mais alinhado que o ocidente, que qualquer outro país conseguiu fazer, a China conseguiu criar condições para se transformar no melhor parque industrial do mundo, onde todas as grandes empresas do mundo querem manter o seu chão de fábrica ou também laboratórios de pesquisa, porque lá você tem mão de obra mais capacitada, você tem logística mais eficiente, custos menores, necessários para fabricar qualquer tipo de coisa no mundo e ainda encontra todo um sistema tributário que facilita com que você tenha custos menores que o resto do mundo, então, com esse super ganha-ganha que a China conseguiu desenvolver, porque enviou seus filhos para estudar nos Estados Unidos durante muito tempo, eles foram aprendendo teoria dos jogos e voltaram trazendo essa matemática econômica que estava faltando no governo chinês, aí a China conseguiu realmente fazer acontecer um pouco da utopia que os revolucionários chineses sonharam em algum momento da história, não sei se era bem essa a utopia que eles sonharam, mas de fato a China está conseguindo tirar seus cidadãos da pobreza, erguer-se acima da média de renda per capita do mundo, criar marcas e indústrias próprias competitivas e agora é capaz de conseguir realmente questionar o domínio sobre o sistema financeiro mundial que ainda permanece muito nas mãos do ocidente mas com a guerra da Ucrânia para cá esse domínio já não pode mais ser visto como era antes mas a gente ainda está para ver o que vai acontecer com o novo banco chinês o novo banco de desenvolvimento e o processo de desdolarização das economias do BRICS que a gente já viu começar então é isso pessoal espero que isso tenha esclarecido alguma coisa para mais vídeos como esse siga o nosso youtube nosso tiktok e confira também outros materiais que a gente já tem um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau